Com relação à história do direito penal, é importante que você tenha conhecimento dos períodos que se estabeleceram ao longo do tempo e compreender a divisão das diferentes fases de punição instituídas para o indivíduo. Assim descreveremos resumidamente. O primeiro período, denominado período da vingança, se subdividiu em três fases. A primeira fase, fase da vingança privada, na qual a própria pessoa ou parente da vítima poderiam fazer justiça com as próprias mãos. A segunda fase, fase da vingança divina, em que se dava a punição, um cunho eminentemente religioso, acreditando-se que assim a humanidade estaria amenizando a ira dos deuses. E a terceira fase, denominada de vingança pública, é a fase que o Estado já tinha o poder punitivo. Obviamente, o Estado, na época, era representado por um soberano, ou seja, um rei, um príncipe ou um regente. No mais, é importante também salientar que as fases do período de vingança, embora supostamente tenham seguido uma ordem cronológica, durante todo o período as mesmas chegaram a coexistir, e de forma gradativa a sociedade foi deixando de utilizar a punição pela vingança. Depois veio o período medieval, no qual caracterizou-se pelo jus puniende, que os senhores feudais detinham, mas com uma influência muito forte da Igreja Católica, período de forte domínio do direito canônico. No entanto, com o adevento do absolutismo, o direito e a lei do soberano se sobrepõem às demais. A arbitrariedade chegou ao extremo e causou reações filosóficas que levaram a novas teorias fundadas no respeito à lei e aos direitos humanos. Tem-se, assim, o início à época iluminista da humanidade, a partir do século XVIII, circunstância que permitiu uma transação da arbitrariedade da pena, que era imposta anteriormente, para uma punição fundada na razão e no respeito às leis. Punição esta fundada nas ideias do direito natural, em que o ser humano deve ser respeitado. Este período é conhecido como período humanitário da pena. A pena sai da sanção corpórea para a punição deletiva do ato em si. Deixava, assim, o autor do delito de pagar, com seu próprio corpo, pelos delitos cometidos. A privação da liberdade é a forma que passa a ser mais utilizada durante este período. As prisões passam a ser o destino daqueles que infringem a norma penal. Por fim, veio o período científico ou criminológico da pena, no qual se estuda o comportamento humano relacionado com o meio social em que vive, para tentar justificar os fatos sociais juridicamente relevantes e o motivo no qual os mesmos transcorreram. Neste período, como forma evolutiva, surgem os regimes disciplinares diferenciados. E no Brasil, como se desenvolveu a história do direito penal? Bem, no Brasil, em seu início político, o direito penal teve influência eminentemente portuguesa, visto que Portugal ignorou totalmente a cultura silvícula aqui existente na época. Na época do descobrimento do Brasil, Portugal passava pelo período de vingança pública, mas ainda com forte influência do período de vingança divina adivindo da Igreja Católica. Resumidamente, o direito penal brasileiro foi constantemente modificado, seguindo fortemente a tendência governamental e o período que o país estava vivenciando, até chegar ao Código Penal de 1940, que apesar de ser anterior à atual Constituição, já passou por várias reformas e modificações buscando adequar-se aos princípios constitucionais.